O prefeito de Rolim de Moura, Luiz Ademir Choque, rebate as acusações do suposto uso indevido de recursos destinados à Covid-19 aqui no município. Em entrevista à nossa equipe, ele também salienta que o prefeito interino da época, doutor Lauro Lopes, que até alguns dias estava também empoçado, usou esses mesmos recursos e não foi diretamente para a área da saúde. Recurso do Covid para outras finalidades, é isso? É uma mentira. Jamais eu vou usar um real de recurso do Covid ou de qualquer outra área para uma outra situação, para comprar mobília, ar-condicionado, enfim. Isso não existe. Recursos para o Covid não falta. Estão nos cofres do município todo recurso que entrou. Inclusive, o Tribunal de Contas está aqui fiscalizando todas as prefeituras do Estado, hoje eles estão aqui em Rolim de Moura. Conversei com os técnicos deles. Todo recurso que entrou para o Covid são contas específicas e nestas contas específicas, o recurso só sai para comprar ou um medicamento, ou contratar um profissional de saúde, comprar um equipamento para o tratamento do Covid. Então, fiquem tranquilos, quero que a população se tranquilize. O vereador que levantou isso, que jogou para a população, está jogando contra o patrimônio. Está fazendo uma política do mal, na verdade. O prefeito Luizão relata ainda que na primeira parcela foi utilizado os recursos em vários setores do município e que, segundo ele, também mais de um milhão de reais foram repassados para a Câmara de Vereadores antes dele ser reempoçado. Quero deixar a população aqui, já alertar a população, que eu vou fazer uma entrevista coletiva, creio eu que na segunda-feira, eu vou tratar desse tema com mais esclarecimentos. Essa é a segunda etapa que veio do governo federal de ajuda aos municípios. Então, um percentual é para aplicar para o Covid, através da assistência social ou através das carteiras de saúde. Então, isto está lá no projeto que foi para a Câmara. O restante do recurso é recurso livre. A primeira etapa, eu não tenho agora em mãos, mas na segunda-feira na coletiva de imprensa, eu vou mostrar para a população, foi aberto crédito para comprar petróleo, foi aberto crédito para folha de pagamento, foi aberto crédito para todas as áreas que o prefeito interino que aqui estava, mandou para a Câmara e ninguém questionou. Então, a questão aqui é política, política do mal, política ruim, política feia, não se faz isso, estamos em final de mandato, fazer as coisas corretas. Até eu não sei, eu não sei por que os vereadores não... Eu vi ontem nas redes sociais, acho que alguém buscou no portal da transparência, eu não sei por que falar em recurso de Covid. O vereador que estava aqui no meu lugar, no mês passado, ele passou um milhão e pouco de reais para a Câmara. A Câmara precisa de um milhão e pouco de reais. Para quê? Eu pergunto. Só no dia 15, no apagar das luzes, quando já tinha a liminar, saiu o dia 14 para mim retornar ao cargo. Eles me devolveram o cargo no dia 15, às três e meia da tarde. Deixaram passar o dia para transferir um milhão e pouco de reais para as contas da Câmara. Ô, vereador, não faz esse tipo de coisa, é muito feio, é muito ruim. Se você queria passar esse dinheiro para a Câmara, você ficou 50 dias aqui. Por que não passou no primeiro dia que você sentou na cadeira de prefeito? Não teria passado no primeiro dia, por que você não fez isso? Passou depois que saiu o liminar, que você perdeu o cargo? Não faz esse tipo de coisa, é muito feio, é muito ruim trabalhar contra os interesses públicos. E daí vir com um discurso de que eu fiz o que pude, que sou bonzinho, não tem nada disso, não. O prefeito ainda diz que não irá mudar o projeto. E que quanto à situação do pagamento da coleta de lixo, ele ressalta que os vereadores precisam aprovar o recurso. Caso contrário, Rolim de Moura ficará sem coleta depois do dia 24 de agosto. Não, não vou mudar nada, o projeto é este. É um crédito que eles têm que abrir, a Câmara tem que abrir o crédito. Recurso livre, veio do governo federal, a Câmara tem que abrir o crédito. E vou deixar até fazer uma ressalva aqui. Tem um milhão e pouco de reais que é para o lixo. O lixo que recolhe da cidade todos os dias. A cidade nossa está limpa, está bonita, está arrumada, a empresa trabalhando direitinho. E dia 23, nós encerramos o nosso recurso que temos destinados para o lixo. Dia 23 de agosto agora. Então, se os vereadores não votarem o projeto até o dia 23 de agosto, vocês vão ver que dia 24 de agosto, para de puxar o lixo na cidade. A cidade nossa vai ficar suja, vai ficar com o lixo pendurado nas arvorezinhas. E a população vai poder fazer o seu juízo. Não vou mudar nada o projeto, o projeto que foi para a Câmara é aquele. O recurso é livre, não é recurso de Covid, não. Não vou mudar nada o projeto.